E aí, meus amigos, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo muito top aqui no Blocks Roots, porque tinha saído aí algumas coisas novas, sobre animações novas, e nesse mesmo vídeo que eu tô falando sobre essas animações que o Hippie ainda divulgou, né, que vai vir na atualização, ele vazou muitas outras coisas também, que já é confirmado que a gente vai ter. Mas o mais interessante disso tudo não é nem essas coisas, cara. É que, mano, essa atualização, ou melhor, essa mega atualização que a gente vai receber no Blocks Roots, vai mudar o jogo por completo, cara, principalmente pra quem joga PvP. Podem se preparar, porque, mano, o jogo vai virar outra coisa. Não tem jeito, mano. Por esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão perceber que é de verdade, mano. O jogo vai virar outra coisa. PvP real vai mudar muito, e não só o PvP, cara. O jogo em si vai se tornar outro. Então, os caras estão de parabéns. Por mais que estejam demorando pra atualizar, acho que dá pra gente começar a passar o pano. Ainda não. Mas vamos lá. Eu tô aqui, ó, no jogo, como vocês estão vendo. Eu vou até girar um frutolo aqui logo, mano. Coisa mais linda. Já vamos girar uma frutinha aqui. Já vamos ver o que é que nós pegamos, né, aquele primeiro giro diário. Uma falco. Olha aí, ó, a frutinha que merece rework. Cara, eu não ando falando muito sobre tudo que realmente já foi encontrado sobre a atualização. Mas, aparentemente, cara, a gente vai ter muita coisa, mano. Não é só o que vocês já ouviram falar, né? Rework de fruta, estilo de luta. Mano, a gente vai ter frutas novas, cara. Vai ter rework de outras frutas além da Dragon. Então, realmente, esse update, ele tá vindo, ó, um chuchuzinho, cara. Eu não vejo a hora de fazer essa live stream pra vocês aí, ao vivasso, aqui no YouTube. E outra, vou aproveitar até pra mencionar. Vocês estão vendo essas asas aqui? Tá igualzinho as asas da raça Draco, que é a raça da Dragon aqui no jogo, cara, que vai lançar. Eu tava deixando até a imagem, a gente vai deixar pra vocês. E também eu vou tá deixando, mais ou menos, a imagem de como tá o item no Roblox. E o link também vai tá aqui nos comentários, se você quiser. Mano, não precisa nem se estressar. Se não comprar, só marca a estrela que já ajuda a gente. Mas vamos ao que interessa. Eu não vou pra tela do Twitter, eu vou pedir pra editor colocar, né? Ele vai botar um takezinho passando o vídeo que eu tô falando pra vocês. Mas, mais ou menos, o vídeo que eu tô falando é esse que vocês vão tá vendo aí agora. Onde, basicamente, o Hippie Indra, ele se esquiva de várias coisas. Não sei se vocês estão reparando, mas é como se o cara tivesse dando vários tiros de gun, mano, tá ligado? Tá aí uma coisa que muitas das pessoas não mencionaram. A rapaziada só prestou atenção nisso que eu falei, que foi, no caso, as esquivas, né? Deu pra ver que agora o Haki da observação, que é isso aqui que a gente tá acostumado, ó. Quando ativa a letra E, a gente fica com essa tela desse jeito. Vai mudar. Então, não vai ser aquele esquiva padrão que vocês já conhecem. Então, o editor vai fazer uma comparação no exato momento que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês olharem aqui a esquiva atual, ela é assim, ó. O editor vai colocar o vídeo pra comparar. Olha só. Aí aparece o nome Dodge, né, que significa esquiva. E o boneco vai pra um lado, pô. Pra um lado, pô. Tá algo realmente bem simples, tá? Acho que é por isso que eles decidiram mudar depois de muito tempo, né, cara? Tipo, acho que já ultrapassou, né? Realmente já tá precisando de um avançozinho. Então, por isso que eles decidiram mudar. E, mano, sinceramente, eu gostei muito. Isso tá cada vez deixando o jogo mais realista. A preocupação de muitos é que o jogo vai ficar pesado. Mas calma, cara. Calma, Enzo. Tenham paciência, meus amigos. O jogo nem atualizou. Vocês já tão zicando o jogo dizendo que vai ficar pesado, pô? Vai que o jogo otimiza mais. Isso vai ser melhor pra gente, cara. O Blox tá evoluindo. Quanto mais evolui, melhor. Se vocês observarem como mencionei esse clipe que vai estar passando de novo, vocês vão ver que nesse clipe o Rip Indra se esquiva de vários... Ah, mano, vale mencionar. Olha as asinhas que ele tá usando. Isso não é igual a do pai. Me copiou aí, Rip Indra. Se vocês olharem os esquivas dele, vocês vão perceber, mano, que tá totalmente diferente do que o Haki da Observação é atualmente no jogo. Então, isso dá uma animação, cara. Isso dá uma vontade do jogo atualizar logo, mano. Tô muito animado. Até eu que não jogo PvP. Vou começar a jogar PvP, rapaziada, nessa atualização. Vou entrar nesse mundo do PvP. Eu espero ser bem aceito e conseguir ser bom nisso, né, cara? Vou treinar pra ver se eu fico bom. Vou me dedicar aí bastante, cara. Até um certo ponto. E vamos lá. Nesse mesmo vídeo que eu já mencionei e vai passar de novo, afinal, é ele que é o centro de atenções desse vídeo. Se vocês olharem, tem vários tirinhos, cara. E isso são tiros de gun, provavelmente. E se vocês olharem as guns no jogo atualmente, cara, meu Deus, mano. É vergonhoso as guns atualmente no jogo. É, dá pra ver que no vídeo é como se fosse uns tiros de arma mesmo. Uma gun mesmo. Tipo, uma musket. Ou, sei lá, essa flintlock aqui, tá ligado? Mas, mano, real, velho. As guns no jogo é horrível, mano. Olha isso, olha isso. Mano, tu não consegue nem ver direito o tiro. Na verdade, tem uma animação. Mas é algo muito tosco. Então, mano, acho que eles finalmente perceberam que isso aqui tava merecendo um rework. Mano, a arma, ela criou um tornado, tá ligado? Melhores animações, Blocks, Fluids 2024, Stonks, mano. Mano, a arma, ela criou um tornado, cara. Tipo, não tem lógica isso. Então, acho que eles se tocaram. Que já tava na hora de mudar, tá ligado? Por exemplo, o estilingue aqui do USOP, eu não falo nem tanto, mano. Não tem muito o que você fazer no estilingue, mas dá pra melhorar. Porém, as skills fazem até sentido, porque as skills do USOP realmente, elas têm a ver com esse tipo de coisa. Ele usa lá a Midori Bush, né? Que é aquela, tipo, uma planta, explode, coisas de veneno. Beleza, da hora, mano. Isso aqui do USOP faz até sentido. Mas uma musquete dessa, mano, fazer um tornado? Tipo, por mais, não sei se tem neopice, mas por mais que esteja, mano, não faz muito sentido não, cara. Faz mais sentido as guns serem mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aí os xerinhos, tá ligado? Que eu não sei se realmente é gun, mas pelo jeito parece. Se vocês ouvirem o som, o editor vai deixar. Vocês vão perceber que realmente se trata de guns. Vale lembrar que a Serpente Bowl vai mudar também. Eu achei que ficou muito massa a Serpente Bowl. Essa daqui, ela também não é muito fiel do anime. É só uma serpentezinha. Então a outra ficou muito mais bonita. Um bagulho muito mais bem feito. Até as animações ficou muito bom. Vai estar passando também. Isso aí o editor vai encontrar, vai colocar pra vocês. E vamos lá. Vamos apontar os pontos que eu mais queria apontar nesse vídeo aqui. Vou até sentar, mano, que eu mais queria apontar sobre esse videozinho que tá passando. Se vocês analisarem bem esse videozinho aí, que o editor já editou várias vezes, mas vai deixar de novo, só que em câmera lenta. Vocês vão ver perfeitamente que nesse vídeo dá pra ver a hotbar ali, que eu não sei se é esse o nome, né? Mas dá pra ver ali o inventário do Hip Indra, onde mostra várias coisas equipadas. Aí tem o número 1, 2, 3, 4. No número 1, a gente vê o Angel Fighting Style. Não é à toa que se vocês analisarem, ele não tá com o estilo de luta selecionado. Então não tem nem como ver a pose do estilo de luta. Mas se vocês olharem bem, ele tá com o estilo de luta Angel equipado, né? Não sei como é que vai ser o nome desse estilo de luta exatamente, mas ele tá equipado no número 1. No número 2, a gente tem a Portal. Então se vocês olharem, vocês vão ver que é a mesma coisa da minha Portal aqui, né? A partezinha de cima. E ele também tá com algo no número 3, que eu não sei o que é. Aparentemente deve ser alguma gun, não dá pra ver. E no número 4, a lança. Essa lançazinha que tá nas costas dele, que é referente à atualização da Dragon também, né? Tem a ver com a raça Draco. Provavelmente vai ser algo que a gente vai conseguir pegar. Nesse vídeo, nesse curto vídeo, dá pra ver muita coisa, tá ligado? Dá pra ver muita coisa, mano. É o... A raça Draco também, ela tem uns chifres. Ela ficava com os chifres na V4 que a gente viu. Mas aparentemente, eu acho que eles... Não sei se eles deram uma modificada ou se já tinha, eu não percebi. Mas ela tem uns chifres ali. Se vocês olharem bem, vocês vão ver. O editor vai dar um zoom. Tem tipo um chifre. E deve ser um pack em conjunto com as asas, né? Que faz parte da raça Draco. E agora falem se eu não tenho razão, cara. O jogo vai mudar completamente. Pra quem joga PvP sabe que isso vai afetar tudo. Vai afetar combo no ar, combo terrestre. O fato das skills mudar, já muda também, como é que eu posso dizer? A range que ela pega, tá ligado? E tudo isso. A hitbox. Cara, vai mudar tudo. Eu não sou jogador de PvP. Não sou entendedor de PvP. Mas eu vou entrar nos servidores públicos aqui. Vou tentar puxar uns PvP. Vocês vão ver. Ih, mano, esse vídeo vai ficar salvo. Pra quando o jogo atualizar, vocês vão se ligar na diferença que vai ser. Real, mano. Vai mudar muito. É por isso que eu tô falando que o tema do vídeo faz sentido, cara. Essa atualização do Blocks Roads vai mudar o jogo por completo. Essa mega atualização vai deixar o jogo totalmente diferenciado. Como se fosse um jogo novo. Ó, tem um tal de Finn aqui. Jogador de Doug, Godwoman. E ainda usa também ali Shark Anchor. E é jogador de PvP. Então, se ele quer jogar PvP, então vamos. Eu vou vir aqui pro campo de batalha. Eu não tô nem aí. Eu não sou jogador de PvP mesmo, mano. Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu só quero testar minhas habilidades. Deixa eu vir aqui em gun. Deixa eu colocar a sua guitarra aqui, rapidão. E vamos de marcha, pô. Bora, meu mano. Tá valendo, pô. Bora, pra mostrar pra rapaziada como é que é o PvP atual. Eu não sou jogador de PvP, não. Mas... É dentro. Bora, fi. Ó, já acertei ele ali. Agora eu acho que ele já vai vir, né? Ah, ele não quer PvP, mano. Ele quer começar. Go, bro. Go, 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 go. Acho que agora... Ah, agora ele vem. Agora que eu falei go, ele vem. Olha, mano, como o bicho é sorrateiro. Ó como ele já vem, rapaziada. Ó como ele já vem, rapaziada. Ó, ó. Ai, 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 ai. Olha como ele já vem. Ó, é dog user mesmo. Não tem jeito. Ai, errei. Ah, mano. Ah, tá. É com isso que ele tá, rapaziada. Ele tá com isso aí. Eu odeio. Eu... Na verdade, eu gosto de jogar, mas eu odeio. Oxe, errei, mano. Como assim, velho? Ah, mano. Dog zona chatona, velho. Tá. Tô errando tudo. Literalmente, tô errando tudo. Tá, mas eu dei um daninho nele ali. Peraí, deixa eu me afastar. Acertei. Beleza. Ok. Ele joga bem, rapaziada. Afinal, o cara tem 13 milhões, 14 milhões, sei lá. Ah, aqui já era. Aqui cai no combo. Tá, ativei minha raça. Pra amenizar um pouco. Aí não vai dar. Vai, mano. Sai, velho. Sai do combo. Mano. Ah, mano, eu esqueci, galera. Eu tô jogando de portal, mano. Deixa eu botar aqui H, hein. Que significa de novo. Tenho a portal e não tô usando o F, mano. Mano, dá pra sair dos combos fácil, cara. Tô falando, rapaziada. Eu não sou jogador de PVP entendedor. Mas... Vamos lá, filho. Vou puxar mais um aqui. Nem que o cara dê 3 barra 3 em mim, mas não dá nada. Vamos mais um. É o treino, tá ligado? É o treino pra gravação. Faz parte do vídeo. Ok. Ó, já chegou uns caras ali pra atrapalhar. Já percebi. Ai. Tá, ativa a raça. Agora o Zuxis pra escapar. Beleza. Aí, ó. Jogar de... Jogar com... Jogar com portal. É isso, galera. Tá, foi bom. Até que deu bom. Consegui me sair ali. Ai, mano. Ele acertou o clique. Ah, tem um moleque ali atrapalhando, cara. Tá ligado? Os caras agora iam atrapalhar, né, mano? Ai, ai, ai. Calma, 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 amigão. Ai, ai. Travou tudo aqui. Olha isso, mano. Que mentira dessa gã... Dessa gã não. Dessa sword, velho. Ai, mano. Eu tenho que aprender mais... Tá, acertei. Boa. Joguei isso aqui. Errei. Beleza. Ai, mano. Achei que ia pegar. Tá, vou segurar. Toma. Mano, que mentira, cara. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acertei. Puxei. Joguei. Ai, ai, ai. Tá, já sumi aqui. Beleza, beleza. Tamo indo. Rancamos um tanto de vida bom dele. Rancamos um tanto de vida bom dele já, rapaziada. Tá, vamos jogar isso aqui. Beleza. Tamo jogando bem. Não era nem pra tá falando muito, mas beleza. Ó, ó como ele vai. Oxe, oxe, oxe. Ah, ele tá atacando outro cara, pô. Vixe, agora virou um PVP triplo, mano. Ai não, pai. Ai fica difícil. 3x3? Tá, um 3x3 boladinho. Tá, eu vou trazer ele pra cá, porque aí fica melhor. Porque os caras ali tá atrapalhando. Aí, agora ele veio pra cá, ficou melhor. Peguei, 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 peguei. Tá, dei um daninho nele. Já sumi aqui, né? Pra dar um tempo. Opa. Ah, mano, que mentira que você não pegou. Acertei. Ai. Mano, tem uns caras aqui atrapalhando. Sai, seus filha da mãe. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali onde ele tá? Ali onde ele tá? Ali onde ele tá? Errei. Se esco... Ai. Vixe, agora deu F, rapaziada. Tá, tá bom, tá bom. Ai, mano. Que isso, cara? Não precisa agredir, não, mano. Ai. Que isso, tio? Pô, velho. Agora trollou, rapaziada. Tava indo tão bem, mano. Ai, ai, ai. Ai, morri. Morri. Não. Morri ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. Foz de ligrinho. Foz de ligrinho. Acertei, boa. Ativei minha raça. Não, não ativei, não. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, gente. Rapaziada, gente. Tá bom, tá bom, mano. Com isso eu deixo meu vídeo, cara. Muito obrigado por ter assistido e deixado o like. Tamo junto. Tchau.